Na avaliação do deputado Valdeci Oliveira, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Aproveitamento do Carvão Mineral Gaúcho, a primeira audiência realizada para discutir alternativas para a exploração das jazidas existentes no subsolo do Estado, foi muito positiva, além de inserir a Assembleia Legislativa nesse importante debate. Na verdade a primeira audiência tinha como objetivo principal trazer aqui todos os atores que debatem a questão do carvão mineral, que debatem a questão da energia, que discutem esse tema do ponto de vista econômico, social e ambiental. Eu acho que a audiência teve sucesso, uma participação maciça de todos os segmentos e tenho certeza de que para nós e para o Estado do Rio Grande do Sul esse é um assunto que é fundamental, porque se nós queremos criar novas matrizes econômicas do Estado, eu estou convicto de que a questão do carvão mineral é uma matriz importante, que tem de fundo a questão energética, mas que traz no conjunto desta discussão também outras alternativas, como por exemplo a própria questão do aproveitamento da cinza do carvão, que tem hoje, a partir de todas as novas tecnologias, uma possibilidade enorme de inserção no que diz respeito a questão do material de construção. E acho que o Rio Grande do Sul, eu usei essa frase hoje, mas exatamente isso, nós temos sobre os nossos pés um pré-sal extraordinário, que é o carvão gaúcho. Tem aqui 90% da reserva do carvão brasileiro no Rio Grande do Sul, e nós queremos com esta mobilização convencer o governo central, o governo federal, para que nos próximos leilões da energia brasileira o carvão esteja contemplado. Isso nós geraríamos aqui no Estado um investimento na casa de 7 bilhões de reais e no mínimo de 5 a 7 mil novos empregos. Eu acho que é um bom caminho e por isso nós estamos trabalhando bastante nesse tema.